Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer Me libertei naquela vida do lugar que eu levava estando junto a descer Em tudo que eu faço, existe um porquê Eu sei que eu nasci, eu sei que eu nasci pra saber E fui andando sem pensar em voltar e sem ligar pro que me aconteceu Um belo dia vou me telefonar pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro, eu sinto o prazer de ser quem eu sou De estar onde estou, agora só falta você 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 E aí E aí